O O positivo desta quinta está irresistível, o alto astral de Otaviano Costa e muitas atrações. Tem os caloros do Progó, a guerreira Argo, Péu Berneck, bate-papo no chat, a magia e a sensualidade da frente cheira e o rock do Barão Vermelho. Não dá pra perder, O positivo direto do Rio de Janeiro nesta quinta após as aventuras de Tiazinha.